Oi, é, os hacks. Eu fiz um vídeo sobre hacks, na verdade era sobre um hack do CR7 E o Key é um hack diferenciado, mas uma atrapaça no Free Fire Que pra ser sincero, não é uma grande novidade, já que existe várias maneiras de obter vantagem nesse jogo Podemos dizer que tem uma variedade de hacks e de regidites Tem hack de voar, hack do carro, hack do flash, regidite mobile, regidite de emulador Já inventaram simplesmente de tudo, mas nenhum desses me impressionou, nenhum desses conseguiu colocar medo em mim Eu acho que é porque tanto eu como a comunidade de Free Fire já tá acostumado com esse tipo de coisa Só que isso só vai durar até o dia de hoje, porque infelizmente talvez a gente não esteja preparado Para o pior hack já inventado na história do Free Fire Olha, basicamente, recentemente eu descobri uma nova trapaça, quer dizer, uma nova regidite que me traumatizou, mano Mas o que foi que realmente deixou minha respiração ofegante É... A nova regidite do Laudinobru É, mano Pra quem não tá entendendo, resumidamente eu tava no YouTube quando eu me deparei com esse vídeo A nova regidite de HS no peito De HS no peito, mano Meus pulmão, mano É, antes era a Garena que ficava endeusando o Laudinobru colocando o dobo-arma Agora parece que são os criadores de regidite que tão fazendo isso Compramos carros de... Olha, eu não sei se essa novidade de HS no peito ela vai fazer muita diferença pra quem já costuma usar hack e regidite Porque a mira dele já gruda na cabeça automaticamente Então eu acredito que não vai mudar muita coisa Por isso que eu quero informar que não é perigoso um jogador normal usar essa regidite Na verdade, o perigo real é o Laudinobru usar ela Porque isso provavelmente vai aumentar o nível de jogabilidade dele ao extremo Os peitos do Laudinobru já eram capazes de eliminar qualquer jogador sem ao menos ele perceber Com certeza agora ele simplesmente vai predominar perante a nós, meros jogadores casuais Que não passamos de boots diante aos pés do Laudinobru Com essa nova regidite, pro Laudinobru os instaplays não passarão de um alvo em constante movimento Agora pro Laudinobru, um squad inteiro se transformou em apenas pulmões aglomerados sem chance nenhuma de vitória E caso algum jogador tente bater de frente com o Laudinobru rapidamente ele obterá insuficiência respiratória E a evaporação pulmonar completa e definitiva da existência do universo Olha, o teu boneco ele vai ficar basicamente desse jeito aí Mano, obviamente que não né, eu botei fita, aí tu fecha e é um sucesso né meu amigo Pra tu ter uma ideia do poder do Laudinobru usando essa regidite Jogadores como a Surtada, Zé Amor, Azuka e Enzo Eles não passam de meros alunos e aprendizes E você pode estar até pensando que acabou, mas é, não acabou Porque isso tudo não é nada comparado a uma possibilidade absurda E essa possibilidade absurda é que se o Laudinobru decidir fazer a fusão das pulseiras do Boarma Com essa nova regidite de HS no peito Podemos dizer que é simplesmente o fim de tudo Agora eu vou recitar um depoimento do Laudinobru que ele deixou pra nós, meros mortais Que sinceramente é uma honra eu poder ler isso aqui São dias e dias treinando, segurando o dedo até quase a tela afundar São nada mais do que minutos para quebrar um gelo Mas eu preciso de apenas segundos para estourar e evaporar o pulmão de qualquer jogador É, são realmente palavras muito marcantes vindo de um mestre Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui Eu realmente quis dar uma zoada com tudo isso porque... É mano, sei lá Como eu falei, é só mais um hack e mais um regidite Nada que a gente não veja todo dia Nada que a gente já não esteja acostumado E é por isso que o vídeo foi assim Eu espero que tu tenha gostado Por favor, não esquece do like E vai na descrição que vai estar meu canal secundário e meu Instagram Passa lá E eu queria mandar um salve pro Coffes, pro Sant2, pro NagFF, pro Diobranco, pro GotterF, pro ElectricF, pro Esteban Gomes, pro RafaModGames Salve pro Guaraná, Mito do Tijolo, pro Cross777, pro PC Frito e pro GodJosué38 Que são os membros aqui do canal e a rapaziada que me ajuda a pagar a G.O.T.A. Muito obrigado É um atalho bom aqui E até um próximo vídeo É Eu tava louca pra ver o Hernani jogar Mas infelizmente Entrou no segundo tempo Mas não deu pra sentir o sabor da bola E aí Mas não deu pra sentir o sabor da bola